Vamos no mapa 1 de novo, porque eu tô ligado que vai ter o modo de enxame liberado, eu quero ver vocês f*** Nossa, eu te odeio Eu tenho medo do comedor de cu 在は肉型的きん准mm Eu tenho medo do comedor de cu Ai, que isso, kai Aia Você já morri Bem ovo Morri cara Tignado Eu morri Sério Que barobo Não morreu porra nenhuma Rá, morri Morri, cara É sério Eu vi salma ali É uma penada É uma penada, só se for Eu vou na sua dor Estou Ai, ai, ai Ela feliz Na velocidade, papai Dá o código do que pai 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 Faça o código, rapaz Trouxe O meu povo Você não tinha filho Fizé da puta Olha como é que um pro player Joga Opa, nasceu um bichinho ali Calma aí, calma aí Está tudo sob controle Está tudo sob controle Está tudo sob controle Será? Eu quero ver quando vir nove bichos para cima de você Eu quero ver você de novo Oi, tchau Pega aqui no meu pau Está fácil Está fácil, agora está fácil Parece que vai nascer mais um, hein Pega aqui no meu pau Eita, rapaz Pega aqui no meu pau, velho Está na manada Vai, mano Fecha, porra Eita, papai Acho que nasceu mais um Ai, Luzquinha Nasceu o ramo Oh, shit Porra E aí, Luzquinha Erro Erro Eu vou falar do teu irmão Acabar que está tudo sob controle Não está, não Está tudo sob controle Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Juan, eu já falei para você Não, relaxa, relaxa Juan, confia em mim Nossa Confio, eu confio Eu me dá um beijo Eu me dá um beijo Eu me dá um beijo Ei Ai Demais Oi Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eita, Lucas Foi com dificuldade Dificuldade Eita Eita, Luzquinha Cara com palhaça Ui Opa Opa Tudo bem? Caraca, é Isso aí Está saindo na sua frente Subgênica Tá, eu só preciso de uma coisa Opa Exatamente Eita, Luzquinha Eita Parece que o negócio é azedão Não é mesmo? Relaxa, relaxa Você está tudo sob controle Tô relaxado Tô relaxado Tô relaxado Tô relaxado Relaxa mesmo um pouco Tô bem relaxadinho Meu pau é tadinho Tá que pariu Pega o bagulho lá Pega o bagulho do engenho ali A porra não tá aberta Não, você não botou o código Bota, bota rápido lá Não, não é isso É outra coisa Nossa, você já botou o código Opa, nasceu mais um Calma aí, calma aí Relaxa Não relaxa não Pega o engenho novo ali Porra, não abri a casinha Pega o engenho Pega o engenho Eita Calma, calma I have a plan I have a plan I have a plan Que deu merda Pô, eu me sacrificarei I have a plan Pô, eu vou morrer Não, você não vai fazer isso Mano, eu sou muito foda Mano, eu sou muito foda Você é o melhor mestre Mano, eu sou muito foda Eu sou muito foda Não sei, Marcelo Vai Pega um Agora tem que pegar os bagulho lá É, os bagulho lá Que só tem um Né, cara Vou botar lá Você sabe que tá chave laranja Pelo menos Pra me ajudar Eu falo de seu vavá Já abri lá o porão Já abri 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 a sua mão Oh my God Opa Nasceu mais um Não pode o seu menino Pela puta Abriu mesmo Eita, Luzca Aparece Que eu estou muito Jogo virou Não é mesmo Relate Não, fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Relate Puta Que pariu Fica isso Eeeeh E minha defesa, morri num lugar compreensível. Compreensível. Exatamente. Você não tinha como escapar daquele lugar, tinha um filho na porta ali, ele ia te matar. Pô, só o erro de cálculo, eu ia sair do lado. Ah tá. Cara, eu dei de briguinho em seis, cinco ali, moleque, em um meio. Fica uma louca. Eu sou a lenda ali. Fala, você é da drible? Então beleza, vamos lá que agora quem vai ser a ping sou eu. E no mapa 4. Beleza então. Eu tô na sua mão. Beleza então. Beleza. E olha que eu nem usei negocinho de voar. Ih, usa cheat, falei que tá usando cheat. Falei que tá usando cheat. Falei que tá usando cheat. Não. Não. Não posso não. Não, aquele bagulhinho lá de sair voando, de um retardado. Aquele que tu bota pra correr, é... Como é que é, velho? É do... O bagulhinho de correr que tá mais rápido. Aí tu sai voando. Ué. Eita. Fodido. Derrubou. Você está? Derrubando. Fodido. Eita. 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 Por isso. Ih, seu racista. Ah, eu sou racista. Não, eu tô pra ler. Seu racista de merda. Pior que ele é... Pior que ele é... Pior que não dá pra ver ele. Muito bem. Eu tô... Pegando a torre, chá da velocidade. Ah, o que é um? Pior que ela sabe? Eu tô no meio da sociedade. Ah não, meu? Se não, eu não vou gravar. Andei. Oi, gay. O que? O que? Caraca, eu não puedo muito. Nossa, você está fudido. Tá fudido de tantos livros Caraca, eu nunca vi moleque Conjuntivite Ui, urbude maldito Entra ali dentro Ah, vai se fuder Eu vou entrar Eu vou entrar ali dentro daqui a pouco Falta mais um pouquinho pra eu entrar ali dentro Só preciso Ah, você usou Você usou, né? Claro, você passou no meu meio de 500 bilhões de vezes E essa aqui é a parte Pronto, morri É, eu não tinha o que fazer mesmo Mano, esse lugar Ah, eu não consigo escapar da caverna Eu... Eu quero ficar Vai ficar sem vídeo Ah, mano Nem queria gravar mesmo? Aí, ó Obrigado Eu ia gravar 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 Eu ia gravar